Oi pessoal, tudo bom? Tudo bem? Vou chamar o Renato. Oi Renato. Renato foi a primeira a chegar. Vou chamar o Vicente aqui. Oi Olga, tudo bom? Keila, obrigada pessoal por virem. Magno, Martins, Jailma, Guione, Ana Cláudia, tudo bom pessoal? Estou esperando um pouquinho aqui, vou chamar o Vicente, o Vicente Lima, Teófilo, Raquel. Oi Raquel. É Renato, você prometeu. Muito legal. Eliana, Paulo, Arlene, Maria Alzira. Tá boa Alzira? Quanto tempo. Estadual da Paraíba, legal. Ó, o Vicente entrou. Vou chamar ele aqui pra gente começar essa conversa ótima com ele. Deixa eu fazer aqui meu convite. Érica, tudo bom? Ricardo? Ó, chegou a gente. Ei Vicente. Ei Ana. Beleza? Beleza, vamos ver se funciona, né? Minha internet tá... Eu tô no 4G, minha internet muito ruim aqui. Vai dar, vai dar. Vou pôr um fone aqui pra melhorar meu áudio. É, eu... Eu tô... Eu tô sem fone. Depois... Aí fica melhor. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então, ó, eu vou abrir. O pessoal já tá chegando. Renato foi o primeiro a chegar. Renato Cacheta. Já tá aí. Olga tá aqui também. Tem alguns colegas nossos e colegas de vários lugares do Brasil que estão entrando aqui. É, veja que a responsabilidade tá aumentando. Vai só ficando melhor. É, vai só ficando melhor. Então, é o seguinte. Gente, eu já conversei com o Vicente antes. A gente fez até um teste hoje mais cedo. Teve gente que deu um flagra aqui no nosso teste. E esse é o projeto Aula Aberta, um projeto de extensão do Cefete. Normalmente ele era presencial, né? E aí, com a pandemia, a gente começou a fazer duas coisas. Fazer ele aqui no Instagram e discutir questões de educação durante a pandemia, pós-pandemia, enfim. Várias pessoas já vieram. Tivemos convidados muito especiais. E o Vicente, hoje, a gente pôs um título que é falar de ambientes virtuais de aprendizagem e metodologias ativas a partir do Fundamental 2. O Vicente é meu colega no Cefete. Para quem não conhece, o Cefete é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Uma escola de mais de 110 anos. E é uma escola originalmente técnica que tem hoje vários cursos, inclusive na nossa área. Na área de letras, a gente atende o ensino médio, tem uma graduação em letras e uma pós-graduação em estudos de linguagens. Mestrado e doutorado. O Vicente é meu colega em todos esses níveis. A gente atua numa das linhas do programa Juntos, que é a linha 3, de Educação e Tecnologia. E o Vicente é, lá no Cefete, eu vou me arriscar dizer aqui, que o Vicente é o que eu mais vejo da aula online e usar ambientes virtuais, usar tecnologia e fazer pesquisa com estudantes, mestrandos, doutorandos, que estão também experimentando coisas. E aí eu convidei ele, porque eu sei que ele, além de dar aula nos três níveis, incluindo o ensino médio, que é a aflição de muita gente aqui, como é que faz isso no ensino básico, o Vicente está inteirado aí também das pesquisas, do que o pessoal vem produzindo nas escolas, os nossos alunos de mestrado e doutorado vêm, às vezes, de escolas estaduais, de escolas municipais, de outros institutos. E aí ele preparou umas coisas para falar para nós. Eu vou fazer como nas outras vezes. O Vicente vai falar à vontade, viu, Vicente? Quando der uma hora, o Instagram vai derrubar a gente. Ele deixa a gente falar só uma hora e normalmente não dá. Se isso acontecer, a gente volta. Sim. Mas aí você fala e não preocupa com o povo escrevendo aqui. Sim. O pessoal fica... Não consigo nem... Ah, então tá bom, porque a gente fica meio desconcentrado, se começar a olhar todo mundo aqui falando, né? Aí eu vou anotar perguntas, comentários, as questões das pessoas, e aí quando você parar, eu vou te... Eu vou dar uma mediada, fazer a pergunta e você comenta. Eu vou... Eu me preparei para falar em mais ou menos 40 minutos, mas me conheço bem. Sei que eu estava explorando os tempos todos. Então eu vou te pedir para você, a hora que tiver... Eu vou dar aquela podadinha. A hora que for... A hora que for seis e meia, você me avisa, dá um sinal para encaminhar para o sinal, para a gente ter um tempo maior para responder perguntas, que eu acho que é a parte sempre mais rica desse tipo de interação. Tá. Eu agradeço muito, Ana, o convite. É um prazer muito grande poder ter essa conversa com você aqui. Eu sou um fã do projeto Aula Aberta. Sempre que... Quando a gente estava tendo aula presencial, eu bicava sempre as coisas... Você foi, é? E... Então é um prazer muito grande, principalmente nesse momento, que dá para... que os resultados de pesquisa que a gente tem feito nos últimos... Desde... Eu desde 2002, então nos últimos 18 anos, na verdade, coincidiu que nesse momento a gente tem uma... Eu estou chamando de dinâmica internacional, pedagógica, adaptativa, complexa, de DIPAC, que é um design que nós desenvolvemos com várias pesquisas de mestrado nessas disciplinas à distância que nós temos dado lá no Pós-Link e que eu acho que pode ser uma boa referência para o professor de escola... das escolas de ensino fundamental para frente até pós-graduação, porque nós chegamos num design bem simples que dá para a pessoa adaptar ao conteúdo dela e ao nível de aluno que é para gerenciamento de interação. Então, eu vou falar rapidamente de como que isso nasceu, de onde que surgiu e onde que chegou. Então, o ideal seria que eu pudesse compartilhar a tela para eu poder mostrar a dinâmica da forma visual. para ficar mais fácil. Mas, como não é possível, eu vou disponibilizar, logo depois do nosso encontro, eu vou disponibilizar tanto na minha página de Facebook quanto no Instagram, com as referências, inclusive tudo que eu vou falar aqui já está publicado em três artigos diferentes e explicando essa dinâmica toda com exemplificação. Então, eu vou começar lá do meu doutorado, que foi de 2000 a 2005, eu defendi no início de 2005, eu comecei, o meu projeto de doutorado inicial era verificar a evasão de curso à distância. A minha preocupação era com o alto nível de evasão que a gente sabe que tem de curso à distância, que relação isso poderia ter com estilo de aprendizagem, com autonomia e com motivação. Esses três fatores. A professora Vera Menezes em orientadora, eu fiz o primeiro ano de disciplina, segundo ano, eu acompanhei uma disciplina dela à distância para coletar os dados. e o projeto passou pelo colegiado. Bom, final do segundo ano de doutorado, eu estava com, eu coletando os dados, eu não tive nenhuma evasão. A turma, que eram duas turmas que ela tinha distância, não teve evasão. Isso significa que eu fiquei sem projeto. Eu fiquei na estaca no meio do doutorado, faltando dois anos para acabar. Eu entrei em desespero, ela também, e aí, conversando com ela, um belo dia, 15 dias depois, ela me chama no gabinete dela e fala, o que você acha da gente lidar com complexidade? Porque o que aconteceu na turma demonstra que não é o que a gente planeja que acontece. Então, se você topar, olhar para os dados que você já tem de interação, esquecer a questão da evasão, dá para a gente estudar a sala de aula como um sistema complexo. Nós sabemos que não é o que o professor ensina, que o aluno aprende, mas nós tratamos a sala de aula como um ambiente de causa e efeito. Eu topei, fiz isso em dois anos, terminei em defendir no início de 2005, e fiquei com a sensação de que eu tinha feito uma pesquisa que isso ia ficar empoeirando na prateleira, na estante lá da UFMG. Eu cheguei à conclusão de que a sala de aula é um sistema complexo, demonstrei que tem todas as características de um sistema complexo da física, mas eu não conseguia, eu não tinha nenhuma sugestão para que mudasse o comportamento do professor na sala de aula. Eu cheguei à conclusão, mas e daí? Como é que nós vamos chegar ao professor e dizer para ele fazer diferente? Eu não sabia, eu não sabia que era um sistema complexo, como um sistema complexo? Tinha um nó porque o sistema, a principal característica do sistema complexo é a imprevisibilidade, então se é imprevisível não admite gerenciamento. Então, em uma sala de aula sem o gerenciamento, o professor perde o papel mais importante dele aí. Então, ente na mão porque eu sempre estou em uma sala do professor no processo. Não conseguia explicar a minha, com a teoria da complexidade. Na verdade, em 2009, quando nós começamos o mestrado no Cefete, o mestrado de estudo de linguagem do Cefete, nesse momento eu comecei a perceber que eu aqui tinha feito o doutorado e não tinha que ficar empoeirando, na verdade. Então, você lembra quando nós começamos o mestrado lá no Cefete, nós não tivemos coragem de ir para a sala de aula sozinhos. todos nós éramos recém-doutores, só tinha o Heitor que era o sênior da turma que... Então, fomos em dupla para a sala de aula e eu, por acaso, fui para a sala de aula para a disciplina de metodologia da pesquisa com o Heitor e aí eu comecei a perceber observando as aulas do Heitor que eu estava fazendo a pergunta errada. Eu estava pensando no professor como um gestor de aprendizagem. Só que nós não gerenciamos como professores, nós não gerenciamos a aprendizagem porque nós não sabemos como que se dá o processamento cognitivo ainda. nós não temos conhecimento suficiente para isso. Então, eu voltei nas leituras sobre complexidades, nas leituras sobre aprendizagem e percebi que tem uma semelhança fundamental que aprendizagem em todas as teorias de aquisição, você pega desde Piaget até Paulo Freire passando por todos, todos vão dizer que aprendizagem só se dá por interação. É o único ponto comum que tem em todas as teorias. E o sistema complexo, ele só evolui por interação dos elementos também. Então, o que tem em comum é interação. Então, o professor não gerencia aprendizagem, mas como aprendizagem se dá por interação, interação é possível gerenciar. E aí, observando as aulas do Heitor, vi que ele nunca dava uma aula expositiva. Ele chegava na sala de aula, quem está aí que conhece o Heitor como colega ou que foi aluno dele, sabe bem do que eu estou dizendo. Ele chegava na sala sempre com um texto para cada aluno sobre o mesmo tema e tinha um primeiro momento que o aluno se abordava esse texto sozinho, individualmente. Num segundo momento, ele discutia o texto, apresentava rapidamente em pares, voltava a trabalhar sozinho, depois ele voltava para um grupo que o Heitor distribuía números de um a cinco, de um a quatro para as pessoas dentro daqueles grupos e as pessoas apresentavam ali novamente e num terceiro momento, as pessoas se reuniam pelos números que elas tinham na mão. Então, todo mundo que tinha o número um fazia um outro grupo, todo mundo que tinha o número dois fazia um outro grupo e reapresentavam e depois tinha uma roda final de conversa que ele pedia uma manchete. Essa manchete era para dizer o que tinha chamado mais atenção do aluno na própria apresentação, no texto que ele tinha lido e nas apresentações dos colegas. A partir dessa manchete virava um debate sobre o tema. Cada um que apresentava a manchete debatia e aí que tinha a intervenção dele. Então, observando isso, e você lembra bem também de acompanhar os seus próprios alunos orientando, fazendo a disciplina com o Heitor, o tanto que eles reclamavam. Eles entravam em desespero, iam para a cantina reclamar, porque o Heitor fazia isso tudo em quatro horas. E aí, eu comecei a perceber que aquela poderia ser a solução, aquela dinâmica poderia funcionar, desde que o aluno tivesse um pouco mais de tempo e ele faria aquilo. Talvez fosse a distância fosse muito mais eficiente aquela dinâmica do que presencialmente. Então, eu tinha uma orientanda, a Cristiane Leão, que tinha apresentado um projeto sobre Thundem Learning. E ela começou a coleta de dados no próprio Cefete, mas o grupo que ela tinha previsto coletar os dados para algum motivo, desfez e ela ficou sem os dados. Então, conversando com ela, ela topou observar a disciplina que eu estava dando à distância e já foi o primeiro semestre de 2012. Então, ela fez a primeira, ela ficou como tutora da disciplina à distância e fez uma panorâmica do que estava acontecendo ali e foi a primeira versão do que depois veio chamar de impacto. E, na verdade, depois eu dei o nome dessa primeira versão de H2O, que foi uma, uma, o H2O, que é a molécula de água, tem dois objetivos. o primeiro, o H, o H de Heitor, dois, que é da minha relação com ele nessa interação, e o O, que é de oxigênio mesmo, para oxigenar aquelas práticas pedagógicas que estavam mofadas ali, já que estão na nossa cultura de ensinar e aprender. Então, essa versão zero, chamei de H2O nesse sentido da interação e no outro sentido metafórico, que eu estava julgando aquilo para a internet, que a metáfora da internet é de navegação, então a água remeteria a essa navegação da internet e a essa relação de interação, que essa tecnologia digital possibilita. Então, a Cristiane fez esse primeiro, essa primeira panorâmica, ela observou o aluno, como tutora, ela observou o aluno e me observou nessas interações, fez uma análise fantástica de um trabalho muito grande, inclusive, que daria facilmente um doutorado, porque nós não tínhamos doutorado ainda. a interação seguinte, eu tive outros dois orientamentos, que foi a Geralda Chira, que hoje está de volta com o doutorado, e o Leonardo Soares, que hoje está fazendo o doutorado e orientando da Vera Menezes lá na UFMG, com um projeto sobre robótica, não sobre robótica, sobre robô de conversação desse jeito digital. Bom, então, a Geralda, numa terceira versão já da disciplina, à distância, a Geralda e o Leonardo, um me observou como professor e o outro observou o aluno. Aí a gente já tinha parado algumas arestas dessa dinâmica e aí nós arredondamos a dinâmica, chegamos à dinâmica. Logo depois veio o Kleber, que nosso colega, o professor de inglês que era coordenador de inglês na época, e nós começando com a abordagem de gênero. E o Kleber, muito crítico da abordagem porque ele achava que nós estávamos enfatizando leitura e escrita em detrimento da oralidade. Então, numa conversa com ele, ele já tinha entrado para o mestrado, o Kleber, eu estou querendo trazer de volta a dinâmica para a sala de aula presencial para ensinar inglês para o ensino médio. E eu acho que eu consigo equilibrar com essa dinâmica as quatro habilidades dentro da abordagem de gênero. Você, como você é muito crítico, disse, você topa me observar na sala de aula porque aí eu vou ter uma opinião que eu tenho certeza que vai ser uma opinião científica e vai ser isenta porque você é crítico disso. Então, se não tiver funcionando, vai ser ótimo porque você vai poder dizer isso. Então, em 2015, ele me acompanhou em 2015 na sala de aula do terceiro ano e nós defendeu em 2017, em 2018 eu dividi como o Sérgio Gartner então nós vamos incluir WhatsApp e algumas tecnologias no presencial e bom, resumindo, chegamos hoje ao a dinâmica que está pronta para que o professor possa ele possa usar na sala de aula e usar nesse momento principalmente de pandemia nós chegamos num momento de turbulência máxima aqui no sistema caótico, a gente chama de limite do caos, né? Então, o que vai acontecer agora nesse momento de pandemia o sistema vai mudar de fase essa mudança de fase significa para a sala de aula um reequilíbrio num outro patamar que nós não sabemos como vai ser nós sabemos que não vai ser aquilo que era antes principalmente que o que era antes a sala de aula já não estava atendendo né? aqui o professor com o centro o aluno com uma tábua rasa nós tínhamos nós professores em geral fomos formados no século 20 para formar um aluno que vai ser um cidadão do século do século 21 que eu acho que nós estamos entrando no século 21 agora com essa pandemia né? e mas com uma cultura de ensinar e aprender do século 19 então nós estamos num momento de virada não só da questão da cultura de ensinar e de aprender mas vários outros aspectos da nossa vida né? e coincide que nesse momento nós temos um 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 estudo pronto testado e que dá para o professor a condição dele poder pegar a dinâmica que está desenvolvida sem ter que ler toda a teoria que nós lemos sobre tanto sobre complexidade quanto as metodologias ativas que estão por trás da dinâmica toda e que aquele professor que não tem não tem tempo não tem disposição não quer por qualquer motivo e voltar para a sala de aula para fazer uma especialização um ato senso mestrado um doutorado ele ele pode pegar aquele desenho e adaptar para o conteúdo dele para a sala de aula dele usando a dinâmica então o que eu vou tentar explicar a dinâmica sem mostrar a imagem porque não é possível mas o 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 eu vou usar o caso do do inglês para poder ilustrar mas que qualquer outro outro tema pode ser adaptado né é então para ensinar por exemplo no primeiro no no primeiro do inércio que a gente está trabalhando com o gênero campanha publicitária eu eu mando um link dou um link para cada aluno sobre é características de uma campanha publicitária e eles leem individualmente esse é o primeiro momento que está de acordo a base teórica disso é a proposta da hipótese internacional de de Long e de Roderles que pressupõe é três tipos de interação que é a interação com o objeto de aprendizagem a interação interpessoal né e a interação que é esses dois tipos de interação sempre paralelo a um terceiro ou outro tipo que é o intrapessoal essa interação intrapessoal é que todo o conhecimento que se produz a partir da interação com o objeto ou meio ou com o outro é sempre filtrado pelo conhecimento prévio pela nossa cultura né então nós só compreendemos o mundo a partir do conhecimento que nós já temos essa é a base dessa proposta de interação e as metodologias ativas entram aí nas questões da rotação por estações esse primeiro momento que é entrega um link ou um texto para cada aluno é o momento em que seria o da sala de aula invertida em que o aluno ele tem acesso ao conteúdo antes da que ele vá para a sala de aula já com alguma com algum questionamento sobre o tópico então essa é a função de entregar para o aluno esse é o objetivo de se passar para o aluno um link né um texto individualmente então ele ele lê normalmente eu peço eu peço para que ele faça um destaque no texto então ele vai destacar aquilo que enquanto ele está lendo ele marca e depois ele escolhe entre o que ele marcou o que que é mais representativo do texto e ele escreve ele copia a citação e ao lado ele justifica porque que ele escolheu aquele trecho e não um outro trecho né isso faz com que ele reflita sobre o texto que ele leu então ele feito isso nesse primeiro momento o segundo momento ele vai reunir grupos que eu eu vou eu distribuo números de um a quatro para o grupo A os alunos que receberam números de um a cinco grupo B também alunos que receberam números de um a cinco você pode numerar o próprio texto se você tiver entregando o texto impresso eu não faço isso eu já tenho não uso texto impresso inclusive isso é uma forma de economizar para o aluno de ensino médio isso é tranquilo eu mando o link para ele pelo e-mail da turma e ele lê na tela sem o menor problema nunca tive nenhuma reclamação de que a letra estava pequena que não conseguiu conexão o aluno tem wi-fi então nunca tive problema com isso da conexão e nem da leitura com alunos aposentados reclamando que não conseguia ler se podia imprimir e o adulto que tem dificuldade para ler na tela bom então no segundo momento o aluno ele reúne por grupos de trabalho que eu chamo de grupos de trabalho pelos pelos números de 1 a 4 então eles vão apresentar para os colegas aquilo que eles destacaram e os colegas recebem uma planilha que normalmente eu disponibilizo essa planilha pelo Google Drive os alunos entram e avaliam as apresentações dos colegas e a própria apresentação uma avaliação bem simples ele avalia se a apresentação estava confusa ou se estava clara mas superficial ou se estava clara e com algum nível de profundidade de reflexão então esses três eles observam essas três categorias e atribuem uma nota de 1 a 10 para os colegas que apresentou e para si mesmo no segundo no terceiro momento esses alunos se reúnem por grupos que tem o mesmo número então todos os alunos que receberam o número 1 vão reunir vão reunir entre si e vão reapresentar vão apresentar o texto que leram novamente depois de ter feito no grupo anterior já fez uma apresentação que foi avaliado inclusive ele ele reapresenta para o grupo e apresenta um tweet sobre as apresentações dos outros colegas do outro grupo esqueci de falar isso então no grupo 2 que ele estava realmente de 1 a 4 ele além de avaliar o colega ele escreve um tweet sobre que seria aquilo que o Heitor chamava de manchete então ele escreve um tweet sobre a apresentação do colega ele vai sintetizar a apresentação numa frase curta e aí ele vai apresentar novamente o texto dele e vai contar o que os colegas apresentaram pelo tweet então no final dessa terceira reunião em grupo todos os alunos eles tiveram a possibilidade de apresentar duas vezes o texto que leram e de ter notícia de todos os textos que foram lidos que foram pelos colegas porque como tem ali um adorno todo mundo que tem o mesmo número estava em grupos diferentes então ele tem a sua própria apresentação e a apresentação dos colegas para poder contar então no final desse grupo todos tem notícia de todos os textos que foram lidos aí nós fazemos uma roda de diálogo no final nesse momento é o momento de intervenção do professor claro que durante essas reuniões dos grupos o professor está dando assistência presencialmente o professor está dando assistência presencial do jeito que está habituado a fazer a distância o professor pode ser pode se estiver usando uma plataforma como o Google Classroom ou o Edmudo ou o Moodle qualquer outra dessas várias que nós temos ele pode formar esses grupos essas plataformas tem a possibilidade de agrupar os alunos e o professor pode ter acesso a esses grupos ele pode participar das discussões via fórum ou se não for ele pode pedir inclusive se for uma atividade oral ele pode pedir que o aluno grave podcast poste no ambiente do grupo poste os podcasts vai depender do objetivo do professor no meu caso para ensinar inglês eu uso muito o podcast e videocast porque é uma forma que eu tenho de fazer com que o aluno pratique o inglês que ele realmente fale porque para ele gravar um podcast às vezes ele gasta duas horas até ele conseguir fazer uma gravação que fique que ele se satisfaça com isso numa sala de aula convencional presencial quando você pede uma atividade oral em inglês tem sempre aqueles alunos que são mais desinibidos que tem um conhecimento maior tem mais autoconfiança para poder falar com o inglês então esse aluno ele acaba dominando aproveitando o tempo tomando o turno e aquele aluno mais tímido mais inseguro ele fica lá dublando e acaba não falando se ele tendo que gravar um podcast ele vai ter que vencer essa timidez e vai ter que produzir alguma coisa isso vira um modelo mental para ele para o momento que ele tenha que falar espontaneamente ele tenha uma referência de texto que ele próprio produziu para que ele possa usar como muleta até o dia que ele já tiver proficiência o suficiente para poder abandonar aquele modelo mental então tem funcionado tem funcionado bem comigo para ensinar mas então o professor pode usar esses recursos tecnológicos no ambiente digital de Google Classroom eu tenho usado muito o Google Classroom e tem funcionado bem já usei Edmodo também mas eu tive os aulas tem problema para poder se adaptar ele não é tão parece que não é tão amigável quanto é o Google Classroom bom então essa roda de conversa ela pode ser feita via o pode ser uma aula online por exemplo como nós nós temos eu tenho feito com a minha turma de pós-graduação eu tenho usado o o WebEx mas que pode ser o Google Meet tem vários ambientes para reuniões tipo Skype em que o professor pode encontrar online e o aluno vai apresentar novamente oralmente e nesse momento é o momento que eu uso para poder listar as características do gênero então se nós estamos trabalhando primeiro dinércio no inglês com campanha publicitária eu eu vou anotando à medida que eles vão apresentando o texto que eles leram eles vão falando das características eu tenho um texto em que falava o que que deve como deve ser elaborado uma campanha publicitária então a gente vai montando monta ali as características que apareceram nas falas deles depois que 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 listei todas as características eu vou discutir com eles o qual o como é que tipo de campanha publicitária nós vamos eles vão montar então é normalmente eu peço quando a gente trabalha com curso técnico né então tem sempre o dependendo do curso eu peço que eles que eles pensem numa campanha publicitária não necessariamente para vender um produto pode ser para vender um projeto então uma ideia imagina se você está na sua área e você vai participar de uma de uma licitação por exemplo o que que você como que você apresentaria essa proposta de projeto de licitação na sua área para que para demonstrar que o o seu produto mesmo sendo mais caro que um concorrente desse processo teria uma relação de causa de custo-benefício que valeria a pena para o seu cliente comprar o seu projeto e não do outro então aí nós decidimos em conjunto quais as características daquelas que eles levantaram caberia dentro dessa proposta de campanha publicitária então com esses critérios na mão eles vão desenvolver a campanha publicitária naquele primeiro grupo de um a quatro então volta a ter aquele grupo de um a quatro eles vão fazer em equipe que eles podem encontrar também no ambiente do Google do Google Classroom ou num grupo de WhatsApp ou num outro grupo qualquer eles decidem qual o qual o meio tecnológico que eles vão usar qual o ambiente que eles vão usar para se encontrar e para produzir a campanha publicitária eles vão fazer isso durante o resto do bimestre seguindo aqueles critérios sabendo que eles vão ser avaliados por aqueles mesmos critérios eu vou avaliar a apresentação deles ao final do bimestre por aqueles mesmos critérios e novamente a avaliação lá no final do bimestre é feita eles podem eles podem na sala de aula presencial eles podem escolher apresentar por um powerpoint ou apresentar ou gravar um vídeo por exemplo e apresentar com vídeo e na sala de aula digital eles podem gravar o vídeo e postar o vídeo eles decidem como que eles vão montar a campanha e fazem um vídeo e o professor pode inclusive criar um blog um espaço para que se publique para que o aluno publique isso então os colegas vão novamente avaliar também então ele vai ser avaliado pelos colegas usando aqueles critérios e o professor também avalia usando os mesmos critérios então a nota do professor não é mais aquela nota aquela nota que que determina que o aluno está aprovado ou não porque se eu tenho 20 alunos na turma a minha nota como professor vai ser 1,21 avos da nota total na nota geral então abolir a prova já tem 5 anos que eu não dou prova a prova convencional e o processo é todo avaliado o tempo inteiro porque essa planilha é usada para todas as atividades então enquanto os alunos estão fazendo estão fazendo essa atividade com do gênero para apresentar o final do BINESSE o BINESSE continua com o conteúdo do livro didático então no livro didático eu 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 adoto a mesma dinâmica então ao invés de pedir o aluno que faça toda toda a unidade do livro todas as atividades eu eu indico para cada aluno uma sessão do livro então ele não tem que fazer quem é professor de inglês sabe bem que quando você pede o aluno para fazer as atividades do livro didático dois ou três que são mais dedicados ou que que tem mais motivação para a aula faz os exercícios os outros copiam dez minutos antes da aula sentada para o corredor para poder correr e entregar para a gente lá na sala de aula então acabei com com esse problema também porque aí cada cada aluno recebe uma sessão da uma sessão da unidade para fazer como tem muito mais alunos do que sessão as sessões vão repetir então se eu dou uma sessão um para um aluno aquele aluno vai receber o número um com a sessão um e vai ter outros alunos com o número um com a sessão um também então se o livro tem cinco sessões eu distribuo lá de sessão um a cinco eles fazem cada um faz uma sessão e aí eles novamente vão então primeiro momento individual segundo momento eles reúnem um dois três quatro cinco e reúnem num grupo cada um vai apresentar para o grupo a sessão que fez novamente aquela a planilha de avaliação ele apresenta e os outros colegas vão vão discutir o que cada um fez e copiar o que o outro acabou de fazer eles o professor continuou dando assistência em alguma dúvida que surge não teve aula expositiva ainda o professor pode estar observando que tipo de dúvida está surgindo onde é que está surgindo problema se de repente ele perceber que nos grupos estão estão surgindo o mesmo tipo de dúvida ele pode parar a aula nesse momento e dar uma aula expositiva sobre aquele tópico isso pode ser feito a distância também então se você está acompanhando o trabalho dos alunos nos vários grupos que percebeu que tem erros recorrentes ali você pode chamar uma aula online um encontro online para resolver aquele tipo de dúvida os alunos voltam a trabalhar e o objetivo deles é ao final do jeito que eles ao final vão apresentar o gênero textual o produto ao final dessa atividade com o livro didático eles vão apresentar para a turma uma aula como se fosse uma videoaula daquela daquela sessão então o terceiro momento de reunião eles vão reunir todos que estão com a mesma sessão então todo mundo que fez a mesma sessão vai reunir aí eles já cada um estava num grupo diferente aí eles vão novamente apresentar para o colega eles vão apresentar e comparar o que foi que cada grupo decidiu sobre aquela sessão e aí eles vão resolver algumas dúvidas com os colegas é o par mais mais competente lá do bigode né e o continua aquela avaliação da planilha se a apresentação estava confusa se estava clara superficial ou se foi bem apresentado com grau no caso de exercício do livro não é grau de reflexão a não ser que seja um texto escrito uma interpretação do texto vai depender do tipo de sessão então a a roda de conversa aí nesse caso do livro didático é cada cada grupo apresentando para a turma toda e para o professor oralmente aquelas as atividades que foram feitas para o livro a sessão nesse momento é que o professor vai vai assumir vai dar o feedback vai fazer as intervenções ou de corrigir pronúncia ou de alguma questão de língua de sintaxe de gramática aquela intervenção que o professor faria na sala de aula presencial vai fazer no encontro online depois dessa roda de conversa aí o aluno vai produzir a a videoaula que aí ele já teve os feedbacks que ele precisava sobre o o conteúdo então ele vai é o grupo vai montar uma uma videoaula ou uma apresentação daquele conteúdo do jeito que eles acharem mais eficiente e vai no final disso antes de apresentar o produto lá do gênero textual vai ter o momento que eles vão apresentar o que eles produziram do livro do livro de exercício de habilidade então isso pode ser postado também para fechar o demestre na apresentação final da videoaula então de uma forma muito resumida essa é essa é a dinâmica que ela pode ser adaptada para qualquer conteúdo vai depender de como o professor vai depender inclusive do estilo de ensinar do professor cabe qualquer estilo aí vai depender do que o professor o que é importante nisso é que o professor não precisa ser youtuber ele não precisa ir para frente da câmera e fazer uma aula expositiva com uma equipe técnica por trás dele o que ele vai fazer é aquilo que ele está habituado a fazer na sala de aula só que junto com a turma dele a distância numa reunião online com a turma não exige nenhum tipo de técnica nova de edição nada disso porque essa parafernália toda é fazer mais do mesmo nós não precisamos disso mas claro que se você tem uma equipe toda para poder tornar o ambiente mais mais avistoso mais amigável para o aluno e mesmo para a navegação do professor e para dar mais ferramentas para o professor poder ter saber quanto tempo que o aluno ficou conectado o caminho que ele percorreu digitalmente para poder resolver isso vai depender da instituição da escola do próprio professor do conhecimento que ele tem mas uma pessoa que não tem esses conhecimentos todos se ela é capaz de usar uma sala de videoconferência Skype ele é capaz de dar aula dele remotamente na modalidade à distância sem sem o estresse né e engajando o aluno porque quando o aluno participou dessas dessas atividades que ele foi mudando de grupo isso aí tem relação direto com a ideia de votação por estação né quando você insere uma atividade que ele tem que produzir uma videoaula ou que ele tem que fazer uma por exemplo postar um podcast entra a questão do ensino híbrido então toda a base das metodologias ativas que o que elas tem em comum que são várias é a centralidade que se dá ao aluno que aqui a gente está falando há décadas né o professor tem que sair do centro para deixar que o aluno tome autonomamente o gerenciamento do processo de aprendizagem então quando você coloca o aluno quando você dá para o aluno a chance de fazer isso autonomamente é surpreendente a qualidade do trabalho que sai que eles fazem né então no caso dos nossos alunos do ensino médio do CEPET nós temos um aluno muito diferenciado também do aluno da escola da escola em geral até por causa da seleção que a gente tem para a entrada mas independente disso eu acho que quando você coloca na mão joga a bola para o aluno para que ele produza e ele se sente parte daquele processo ele fica muito mais motivado ele estando mais motivado ele ganha autonomia porque ele vai querer buscar a motivação faz com que ele queira buscar quando ele ele está ele ganha essa autonomia para buscar ele fatalmente vai interagir que é o ponto principal da aprendizagem porque é na interação que ele vai cometer erros que ele vai testar as hipóteses e ele vai perceber o que acontece por exemplo quando a gente está cozinhando quem gosta de cozinhar quem tem a motivação intrínseca para cozinhar você primeiro você observa alguém aí um belo dia você tenta fazer sozinho você vai tentar fazer arroz por exemplo normalmente o arroz queira erro primeiro ou você coloca sal mais do que você sabe ou coloca a quantidade de sal que deveria o erro nesse caso ele funciona como desafio para você tentar de novo então você esse desafio para tentar de novo é que gera interação então você vai tentar e você pode até errar o arroz em outro ponto mas naquele ponto primeiro você já vai ter cuidado para não errar e isso faz com que isso vire uma bola de neve o aluno produz e à medida que ele percebe a medida que o aluno produz e dá um retorno positivo o professor fica empolgado com aquele com aquela turma ou com aquele grupo de alunos então ele passa a ficar motivado também a planejar as aulas dele e à medida que o aluno percebe que o professor tem uma alta expectativa com relação a ele ele vai querer superar essa expectativa então isso vira uma bola de neve e aí pronto o processo não tem como dar errado dando todo mundo motivado sei perfeitamente que esse é o mundo ideal nós estamos longe disso sei que eu estou falando aqui de um lugar que mesmo que o nosso aluno de ensino médio lá dentro do Cefete ele tem acesso ao wi-fi a maioria talvez 100% eu nesses 5 anos em várias turmas eu nunca tive um aluno que não tivesse um celular que se conectasse à internet então eu nunca tive nenhum problema para que ele usasse o celular mas eu sei que hoje que estão todos em casa nós temos pelo menos 30% do nosso aluno que não tem acesso à internet mesmo que tenha um telefone que conecte por N razões né então esse eu sei que esse é um grande problema mas esse problema não não cabe a nós professores resolver esse é um problema que nós temos que cobrar do governo o governo é que tem que dar uma conexão decente dar acesso a uma tecnologia já que o ambiente de sala de aula está mudando né é Vicente são 5 para 7 puxa vida então aí não o que vai acontecer gente presta atenção o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco nós vamos sair do ar sem querer e aí nós vamos voltar e continuar a conversa então vocês voltem por favor não sai todo mundo correndo não igual aqueles recreios da escola sabe você dá o recreio sai todo mundo só volta um pedaço da turma né para vou tentar concluir nesse 5 minutos falta poder responder a pergunta é o o o nesse momento é isso tudo que eu estou dizendo aqui tem está em três artigos que já estão disponíveis tem um livro online que foi que foi é um ebook que foi produzido foi organizado pela professora Vera Menezes e por mim no nosso no grupo de pesquisa que eu faço parte lá na UFMG que chama LALINDEC que é laboratório de pesquisa em linguagem e tecnologia então um dos dos produtos foi um livro que chama mão na massa que é com sugestões de ferramentas com sugestões de atividades o que pode ser feito com essas com essas ferramentas para integrar no processo de ensino aprendizagem não é receita de boa são só indicações para que o professor possa saber na época que nós montamos que o grupo montou a Vera e eu organizamos e inclusive tinha um aluno de letras que fez o estágio dele o IARDS ele ele entrou no projeto ele fez o projeto editorial do livro de ensino o estágio para ele do curso de letras já tem então esse livro já está disponível gratuitamente pela parábola para poder baixar de lá e tem um outro no forno no volume 2 que está saindo por esses dias então e temos eu tenho que acabou de entrar nesse momento do CFET no último processo seletivo mestrado e doutorado um grupo grande de orientando tanto de mestrado quanto de doutorado para investigar essa aplicação dessa dinâmica com professores de várias disciplinas eu vou citar um exemplo aqui da Geralda Chira que ela é coordenadora de uma regional do estado da Secretaria do Estado de Educação que tem 35 escolas quase 200 professores e ela vai coletar os dados dela com os professores dessas escolas que queiram participar voluntariamente então a gente vai dar oficina de apresentação dessa dinâmica para os professores se apropriar delas e a Geralda vai observar na função dela de na Secretaria de coordenadora de como é que os professores lidam com essa dinâmica na sala de aula deles porque até nesse momento quem foi observado fui eu então eu a possibilidade de não dar certo é quase zero porque eu estou imbuído disso é resultado de uma pesquisa de 20 anos desde 1984 que eu estou na sala de aula então essa dinâmica apesar de ser uma pesquisa que começou em 2011 ela carrega todo tudo que toda a minha cultura de ensinar e aprender também então eu quero ver como é que isso funciona agora na mão do professor do professor que não tem essa que não está imbuído disso do jeito que eu estou então eu estou dizendo isso inclusive porque se tiver algum professor que a Geralda vai fazer o contato depois para poder fazer a coleta para que eles saibam que eles estão contribuindo com um projeto grande que pode ajudar mesmo a gente mudar a cultura de ensinar e aprender que essa é a nossa eu acho que é essa coincidência de nós estar no meio de uma pandemia que vai mudar que vai obrigatoriamente mudar ter que exigir da gente uma nova postura como profissionais da educação essa dinâmica pode ser um bom instrumento na mão do professor nós vamos cair já avisou aqui gente nós vamos voltar nós vamos voltar dá tempo de beber água só e essa live aqui vai ficar gravada tá vai ficar 24 horas na IGTV já volto depois Oi gente voltei Boemia aqui me tens de regresso voltei gente deixa eu chamar o Vicente aqui de novo vamos ver se ele já tá aqui eu não tô vendo ele aqui ainda não Oi Vicente aparece aí Oi gente vamos voltar agora eu vou partir pra perguntar eu anotei muita coisa aqui que vocês falaram vamos ver se ele chegou aqui Vicente volte por favor Vicente Parreiras Alice me zoando tô lendo tô tem que cantar né Alice outro dia eu cantei o Roberto Carlos Oi Vicente tava cantando Nelson Gonçalves aqui o pessoal tá me gozando tá brincando Boemia aqui me tens de regresso aqui ó uma coisa que eu quero te falar é que o gato aí roubou a cena uma hora como é que é o nome do gatinho aí que tá atrás de você olha aí como é que é o nome dele ou dela não sei Elis 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 a Elis Regina uma hora chegou aí você nem viu chegou aí maior charme e aí todo mundo começou a falar do gato aqui se eu tivesse visto eu ia achar que era eu né foi engraçado é mas ela ficou aí toda boazinha né ficou você quer finalizar alguma coisa ou posso partir aqui para os comentários vamos responder as perguntas então tá tô vendo o pessoal voltar aqui eu vou dar vou dar a nota de presença de frequência tô vendo se dá o mesmo número vou falar assim ó eu não sei se eles já voltaram aí mas nosso colega Renato Cacheta uma hora falou que você tinha que escrever um livro com essas coisas que ia ajudar muita gente várias pessoas concordaram com ele e aí ô gente até bom falar todas essas lives do aula aberta que estão falando desse assunto vão virar um livro com todo mundo eles já estão todos convidados todos preparando os materiais então né então vai vai ser legal juntar vai virar um documento né além dos vídeos como todo mundo preparou alguma coisa para falar aqui nas lives essas essas preparações estão virando textos curtos né acessíveis não são textos assim propriamente acadêmicos né muito complicados são textos para ajudar a gente a refletir sobre esse momento aí quando esse livrinho sair eu vou avisar todo mundo e tal todos os autores etc então vai ser legal respondendo a pergunta do Renato aí né sobre o livro nós já temos sim um projeto de escrever um livro com os orientantes que já defenderam né pra gente apresentar a dinâmica com as experiências das pesquisas com o histórico da pesquisa e com com o Angius e um segundo livro com o pessoal que está no mestrado e no doutorado agora ou em andamento ou começando agora pra gente apresentar sequências didáticas usando o Arcade ele tem ele acompanha o desde o mestrado ele está fazendo o segundo ano do doutorado agora e ele acompanha desde o mestrado as aulas da professora Rita a Pontec que também ensina o médio aulas de inglês né usando a dinâmica então já tem várias sequências didáticas prontas né pra gente publicar num livro que aí tem questões que os professores poderem se inspirar pra poder montar as aulas deles né a gente está vamos fazer isso o mais rápido possível né agora com a gente né com essa pandemia ficou urgente fazer isso é quando eu comecei a mexer nisso eu descobri que dava pra fazer um livro aliás eu preciso agradecer a nossa diretoria de extensão e desenvolvimento comunitário que tem apoiado né oficializado e apoiado o aula aberta como projeto de extensão e é por meio dessa diretoria que a gente vai transformar esse conteúdo todo também num livro né que sirva de referência para as pessoas então vai ser legal e anunciar uma coisa que nós há muitos anos que eu tenho um projeto idealizado já o Cefete aberto a comunidade docente que o objetivo era pegar os alunos que já os alunos que já defenderam e a gente oferecer como nós estamos bem no meio de um centro de um bairro né o Cefete é parte daquela comunidade esse a ideia era aos sábados cada sábado um aluno que desenvolveu pesquisa na área de educação que ele oferecesse uma 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 oficina com aplicação dos resultados da pesquisa dele na sala de aula e o professor que mora ali por perto ou que tivesse ou que trabalha ali por perto ele pudesse iria ao Cefete para poder participar dessa oficina ele receberia um certificado uma declaração de cada oficina e quando tivesse dez oficinas de duas horas ele ia lá e trocava por um certificado de 20 horas que há tempo atrás a prefeitura de Belo Horizonte dava uma progressão funcional para quem tinha esse tipo de 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 curso né de cargo horário de cada 20 horas tinha uma progressão funcional bem parecido acabou não tenho certeza não mas com essa pandemia nós resolvemos fazer o o mesmo projeto de uma forma diferente que é fazer via tipo nessa formato de live sabe então nós estamos montando o formato para poder oferecer essas essas não sei se a gente vai chamar de oficina mas em breve nós vamos anunciar né para o como que vai ser tem um grupo como que vai acontecer né o grupo de orientando que vai começar a trabalhar nisso ó deixa eu te falar aqui quando você começou a falar você estava falando da sua pesquisa de doutorado tratava de evasão né então tem umas coisas que são só comentários do pessoal então a Lilian falou que ela é doutora na educação é a distância e que ela percebe uma evasão ainda hoje lá nas turmas dela e tal né muita gente falando da importância da interação que você mostra muito aí nesse modelo né nesse projeto nossa colega Olga está acompanhando quase todas as lives aqui está aqui acompanhando super ativa conversando aqui o tempo todo a Olga o Renato está fazendo elogios aqui obrigado viu Renato inserção social total a Olga está dizendo que vai quer ter oportunidade nunca trabalhou com tecnologias assim nem com educação à distância que assim que der ela tem muito interesse em aprender e que é fundamental fazer isso que você fez Vicente que você mostrou para nós aqui que é associar a pesquisa à prática a gente tem a gente tem esse nó lá no Cefete né a gente tem a delícia e a desgraça de juntar os três níveis então mesmo se a gente for esperto tiver uma boa condição de trabalho a gente está sempre conectando ali o que se faz na pós-graduação com a nossa sala de aula do ensino médio né eu também já fiz muita coisa no ensino médio e depois produzir coisas para pesquisa eu acho que a gente tem essa oportunidade né se nós temos as iniciações científicas júnior né o BIC júnior tem projetos que eu tenho alunos de mestrado que orientando alunos de graduação de PIBIC alunos de PIBIC coorientando alunos de BIC júnior dos BIC júnior né faz assim é uma uma integração tanto vertical para o aluno que interage com o mestrado da graduação quanto horizontal entre os cursos né alunos participando de um mesmo projeto né de pesquisa isso enriquece muito né isso enriquece muito mesmo a nossa prática a nossa prática é a nossa teoria né porque nós já fazemos parceria sempre eu e você nas bancas de seleção né processo seletivo isso e uma das nossas preocupações nessas bancas é que os projetos aprovados sejam projetos que tenham relevância social né é inconcebível que numa universidade pública a gente faça uma pesquisa que seja pessoal que vá ter implicação do pesquisador apenas né então essa é uma característica mesmo nosso programa pelo menos acredito do programa educação tecnológica que eu conheço mais de perto eu sei que é uma preocupação também acredito que seja uma preocupação geral dos outros programas né do CES também eu acho que eu sempre as coisas que eu andei publicando os livros lá da parábola todos são práticas no ensino médio sempre tem alguma coisa que o ensino médio ensina pra gente né que os meninos ensinam pra gente então lá primeiro que não tem como escapar todo mundo tá nos três níveis né e segundo que a gente conseguir se a gente conseguir fazer esse diálogo todo aí é muito rico né tem uma turma aqui de fãs seus seus ex-orientados orientando falando que você é o melhor orientador do mundo então Mônica Silvani Gustavo um monte apareceu aqui aliás obrigado aí o pessoal tem muito aluno nosso da pós né aqui teve por aqui ou tá esses do do ensino médio que foi orientando naquele projeto do robô né e que já tá terminando já tá no meio da graduação em mecânica lá na PUC né mas que tá lá como voluntário no projeto de robótica hoje são vários os alunos que começam na iniciação científica júnior e que vão né mas que continuam colados no projeto né isso é muito gratificante né pra mim e é muito bom pra eles porque é um lugar mesmo de testar coisas né nós temos esse projeto de robô de anos esse objetivo não é construir robô não o objetivo é que eles aprendam eles possam eles têm um laboratório pra aplicar os conhecimentos deles nas várias engenharias né já tive alunos de todo curso técnico de todas as engenharias do projeto seu fã clube tá aqui tá todo mundo você tá vendo um monte de coraçãozinho aqui explodindo aqui do lado seu fã clube a Nívia foi muito ativa obrigada Nívia também muito ativa que fez várias perguntas eu vou te falar um conjunto de coisas que ela falou ela falou que a interação faz muita diferença né na aprendizagem que tudo que você contou pra nós aí tem mais a ver com uma mudança de método do que propriamente com tecnologia né assim a gente precisa mudar o jeito de dar aula pra ter menos a tecnologia entra ou não entra né a tecnologia ela é ela é fluida né e ela é passageira então aquilo que a gente fazia o que a gente fazia usando Orkut já virou pré-história não é então as pessoas pensam olham pra quando a gente fala tecnologia as pessoas pensam em tecnologia digital elas esquecem que giz é tecnologia né que quando eu fiz curso de letras que não tem tanto tempo assim porque eu já fui fazer o curso de letras velho né eu terminei o curso de letras em 93 a gente tinha uma disciplina que eu tinha uma aula específica dentro de uma disciplina que chamava prática pra concurso a gente aprendia como alugir o quadro como dividir o quadro em partes como escrever que você não pode dar as postas pro aluno que você tem que apagar o quadro de cima pra baixo pra não espalhar pó de giz pela sala inteira porque o giz caia dentro daquela canaleta então são coisas que hoje a gente faz hoje na formação de professor faz com a tecnologia como é que você deve inserir a tecnologia então nós temos redes sociais redes sociais é uma coisa que está aí pra ficar vai mudar pode ser que daqui alguns anos a gente não tenha facebook mais mas vamos ter outra coisa que nós não temos output mais então o foco o foco do ensino da aprendizagem tem que ser na interação porque é isso que promove aprendizagem quais instrumentos você vai usar aí vai depender do que que tem disponível o que que é melhor depende da época depende da sua escola é Paulo Freire dava aula espetacular debaixo do pé de manga sem nem giz nem quadro né então tecnologia o curso tecnológico que você tem na mão ele é o menos importante o que a diferença é como que você mobiliza o seu aluno promove engajamento essa é a palavra chave né então se você é capaz de promover engajamento a coisa anda sozinha né esse projeto de robótica esse projeto de robótica em 2015 os alunos foram conseguir o primeiro lugar na Mostra Nacional de Robótica e em 2016 segundo lugar se você me perguntar o que é que eu sei de robótica a resposta é nada eu não sei nada de robótica quem sabe de robótica são os meus alunos daqueles vários cursos que tem lá e eles sabem disso porque o meu objetivo nesse projeto de robótica é com processamento de linguagem natural isso que me interessa que é passe sintático passe semântico isso me interessa é a comunicação homem-máquina agora como promover essa comunicação via a tecnologia necessária para que se converse com isso isso eles é que produzem então é por isso que a coisa anda porque eles sabem que eles não podem contar comigo ou eles contam com os outros eles vão correndo atrás dos professores das disciplinas técnicas ou de outras pessoas ou eles vão não vão fazer nada com aquele projeto que está lá o que eu faço é só incentivar mesmo então esse é o papel do professor mediador curador essa palavra curador apareceu muito aqui nas lives deixa eu te falar outros comentários o Gabriel aí você comenta o que você quiser sabe sim o Gabriel falando que lamentando que essas metodologias e as tecnologias educação à distância não apareçam tanto até hoje na formação de professores que a gente se forma meio sem saber dessas coisas deixa eu te falar mais uma coisa aqui a Raquel falando que os alunos também estão acostumados com o ensino tradicional a ficar passivo então às vezes o próprio aluno não entra porque ele fica esperando uma coisa tradicional isso também é um problema a Vera Menezes te pergunta não sei se ela ainda está aí a Vera Menezes te pergunta se você acha que haverá mesmo mudança depois da pandemia é muito difícil saber disso eu tenho uma resposta definitiva eu acho que não tem como nós não temos como depois dessa pandemia voltar para a sala de aula do jeito que nós fazíamos antes não vai ter como pelo menos no próximo ano talvez nos próximos um ano e meio nós não vamos ter como ter 40 alunos numa sala de aula uma sala de aula presencial ela vai ser diferenciada eu não sei como que nós vamos resolver isso mas então a solução que eu vejo é esse talvez o ensino o ensino híbrido de você ter uns momentos o professor na sala de aula recebendo grupos de alunos grupos pequenos para que não 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 caracterize aglomeração o famoso bololô então eu não sei que vai ter uma mudança pelo menos nesse início vai ter e eu acho que tendo esse primeiro movimento de mudança mesmo que a gente possa voltar aglomerar numa turma de 30 alunos eu acho que depois que o professor experimentar uma forma nova de fazer e que fica mais mais eficiente e mais eficaz a prática dele acaba mudando e como isso vai acontecer num tempo mais longo não é de um fim de semana nós vamos passar meses talvez anos tendo que experimentar outras coisas talvez isso fique eu acho que foi numa dessas lives não tenho certeza sobre eu não sei se foi numa live ou se foi numa daquelas conversas que a gente tem naqueles grupos do Cefete lá dos nossos grupos lá de pós-ventuação da coordenação que você comentando que uma das coisas que possivelmente vai mudar muito é essa cultura nossa de reuniões presenciais mesmo nós estamos descobrindo que as nossas reuniões online são tão produtivas quanto as reuniões presenciais sem o inconveniente de ter que enfrentar trânsito de ter que ficar meia hora na fila do estacionamento Ah, mas Vicente eu detesto reunião isso eu já sabia eu também só que não adianta porque tem uma cultura de controle de que tem que estar todo mundo ali e que tem que todo mundo ver uma coisa controladora até no mau sentido que faz esse tipo de coisa as pessoas enchem a cidade de tudo de trânsito de coisa que você podia não precisar se deslocar e o negócio ter a mesma cumprir o objetivo verdade agora não vai ter jeito a gente vai ter que fazer assim é Gabriel mesmo o nome peraí depende onde você está é o Gabriel falando de formação de professores deixa eu te falar outros aqui senão nós vamos ser derrubados de novo vai ser a live vamos levar dois tombos a Elia falando que seria melhor o pessoal está gostando dos debates aqui das coisas que a gente está falando das outras lives também mas estão se lamentando que nem todos os professores do fundamental e do médio conseguem ter acesso ao que a gente está falando tem que ter um um jeito mais fácil dessas discussões chegarem para todo mundo eu acho que até a gente tenta o pessoal tem que ver a gente vive fazendo fazer livro fazer canal o Renato deu uma ideia aqui do canal do Youtube mas as pessoas tem que procurar também para chegar na discussão essa é uma preocupação nossa mesmo aquilo que eu estava falando das oficinas que a gente está pensando em fazer exatamente para chegar no professor então vamos divulgar o máximo possível para que esse tipo de reflexão chegue ao professor o maior número dos colegas isso nas nossas disciplinas de pós-graduação é comum essa discussão mas mesmo na graduação na formação do professor eu não sei até que ponto tentando responder o Gabriel eu não sei até que ponto hoje essa discussão sobre integração de tecnologias digitais para ensinar como está sendo feito não sei mesmo que já tem já tem mais de 20 anos que eu passei pelo curso de letras não sei como que está agora acredito que tem a discussão sim mas como estão falando aqui que tem muito optativa que ainda não é um tema assim é uma pena que tem tanto tempo já mas é um outro é um problema porque quando você mesmo mesmo que tivesse como disciplina obrigatória na graduação essa integração o professor em formação ele não tem maturidade ainda maturidade no sentido de ter experiência de sala de aula como professor para ele ter a extensão de como utilizar realmente na prática como que aquilo funcionaria na prática eu acho que teria que ter um programa seria muito mais eficiente que se tivesse um programa de formação contínua do professor para que ele tivesse momentos de reflexão sobre a prática que ele pudesse discutir com colegas discutir com as pessoas que estão pesquisando como é que aquilo funcionaria no contexto dele porque o professor que está dando aula na formação inicial do professor ele está dizendo sobre a integração mas aquela integração dependendo de onde aquele aluno do curso de letras vá depois como professor aquilo que o professor falou pode não caber naquele contexto dele não tem a ver ele precisa retroalimentar a discussão o Clécio está aqui o Clécio foi um dos nossos convidados aqui da live uns dias atrás está confirmando que esse assunto não está na formação de professores dá o exemplo da federal de Pernambuco que nem chegou essa discussão na formação lá ainda isso é difícil mesmo mas é isso também não é que é igual você está falando não é nem questão só de formar isso tinha que ser uma troca sempre constante uma das coisas que mais me ajuda e que me ajudou esses 23 anos que eu estou no CFED foi os nossos momentos de como nós somos um número muito grande de professores tanto de língua portuguesa quanto de língua inglesa nós somos 17 professores de língua inglesa hoje então as conversas que a gente tem conversa informal mesmo conversa na cantina são muito ricas de ver o que cada um está fazendo em sala de aula o que nós sabemos que não é a realidade do professor das escolas menores porque você pega um professor de inglês por exemplo numa escola numa escola municipal estadual ou mesmo numa escola particular muitas vezes ele é o único professor ele está sozinho ele não tem outro professor da mesma disciplina com quem conversar pode falar o texto nosso do CFED ele é muito rico nesse aspecto então eu acho que é função nossa também de abrir espaço para que receber colegas para poder discutir discutir prática mesmo refletir sobre a prática sim a Keila lá do Acre da Federal do Acre falando que eles até tem uma disciplina lá que chama Língua Inglesa e Web mas ainda estão tentando eu fico pensando Vicente que essas disciplinas desse tipo para formação de professor elas tinham que ser laboratoriais sim essas disciplinas para a gente ficar discutindo texto não sei é legal claro tem que saber a teoria quem falou o que mas eu acho muito importante a pessoa testar ela tem que experimentar senão ela não dá o pulo não é ela fica imaginando mas não dá o pulo tem que pegar as coisas e fazer a aula fazer a aula e no nosso caso no caso da profissão professor isso é muito complicado porque todo mundo acha que é professor o fato de todo mundo ter sido aluno a vida inteira de ter estado na sala de aula o tempo todo então tem a falsa impressão de que dar aula é um processo trivial uma coisa trivial você pode qualquer um pode entrar na sala de aula e dar uma aula então isso dificulta na própria formação do professor até esse professor ele se convencer de que ensinar não é um processo tão tão óbvio demora um bom tempo às vezes demora a vida inteira é deixa eu te falar mais o Sérgio Gartner nosso colega e outras pessoas tipo a Daniela Malta perguntam o Sérgio estava falando que era muito importante ler sobre complexidade e aí a Daniela pergunta se você indica algum texto algum livro alguma coisa sobre complexidade para o pessoal ler indico a Vera a Vera Menezes tem um livro organizado com o meu nascimento que nós inclusive colocamos no processo seletivo de penúltimo processo seletivo parece com complexidade que tem vários textos de vários pesquisadores da área de complexidade muito voltados para ensinar e aprendizagem não vou lembrar o nome do livro agora mas de repente a Vera está aí ela lembra ela escreve aqui para nós mas eu sei que livro que é então indico esse para tem um livro da Larson Freeman que foi lançado em 2008 que é seminal também um artigo da Larson Freeman de 97 princípio de a teoria do caos da complexidade aplicada ao ensino de línguas o Mohan o Edgar Mohan que fala sobre o pensamento complexo não só para sala de aula mas principalmente para aprendizagem então são os autores principais o Lerfa tem várias publicações também sobre complexidade o Wilson Lerfa lá da da Universidade Católica de Pelotas Rafael Vecromilli sistemas adaptativos complexos linguagem e aprendizagem o Teu Esteves e a Vera colocaram aqui é só copiar é um livro de 2009 da Faculdade de Letras reeditado pela Pontes em 2011 tem vários textos ou complexidades da Vera disponível na página dela dos nossos colegas lá do grupo de pesquisa a Júnia Braga o o o o o o o Antônio Carlos é que mexe tem a o 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 deixa eu ver mais aqui, a Genita falando que tinha que ter mais investimento de infraestrutura das escolas, computador e internet boa, a gente estava discutindo isso em outras lives aqui, nem é questão tanto da escola, isso era uma questão das cidades, isso era uma questão de governo, como você falou aí, essa infra tem que ser geral, e ela não foi. E hoje, na pandemia, a gente não poderia imaginar, mas na pandemia não ia adiantar a escola ser equipada, não. Não ia não, não ia adiantar nada mesmo, não. Ia estar tudo lá trancado. Então, pós-pandemia, pós-pandemia, eu queria que elas tivessem que fazer alguma coisa parecida com o que foi a biblioteca comunitária lá no início do século passado, além das bibliotecas escolares, tinha as bibliotecas da Horizonte, a biblioteca pública na Praça da Liberdade, as bibliotecas públicas nos municípios, ter espaços públicos com Wi-Fi. Com acesso, né? Praça, tudo quanto tem lugar aí do mundo aí, que qualquer lugar tem Wi-Fi, né? Com tecnologia e com o aparato tecnológico que conecte a internet com facilidade, para as pessoas usarem isso com facilidade, para que tenha acesso a isso. como fazer isso eu não faço ideia, mas que tem que ter essa solução que é urgente, né? Ó, deixa eu te falar outros aqui. A Raquel falando que o professor tem que abandonar o posto de detentor de saber, né? Que é uma dificuldade também, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Uma das coisas que é o princípio fundamental das metodologias ativas. Quando você todas as metodologias ativas, você pensa o aluno está sempre no centro. A gente está discutindo isso desde o sócio-interacionismo, as abordagens comunicativas, né? preconiza já o aluno como o sujeito da aprendizagem. Então, Ó, tem um nome difícil aqui. Pode falar. A Raquel Bambirra, nossa colega lá do Cefete, né? Falou uma coisa uma vez numa reunião que eu tomei para a vida. É... E que ela dizia o seguinte, que a forma, a melhor forma do professor saber que a aula dele foi boa, é o nível de cansaço que ele sai da sala de aula. Se o professor sai muito cansado, significa que ele está fazendo tudo errado. Está fazendo sozinho, né? Está fazendo sozinho, porque o trabalho de aprender é do aluno. Então, quem tem que sair cansado é o aluno. O professor pode se cansar. Se ele está ficando cansado é porque está fazendo para eles. É. É. Eu tenho uns nomes aqui das pessoas que são apelidos e tal, então eu falo do jeito que aparece aqui para mim. Javier Daskal. Perguntando se essa prática que você contou para a gente hoje, se ela pode ser presencial também. Pode. Pode. Eu comecei com ela à distância, que foi aquela que eu descrevi no curso à distância com aluno de pós-graduação do mestrado e doutorado do Cepete. E depois, em 2015, que ela já estava redonda na pós-graduação, eu levei de volta para o ensino presencial para ensinar inglês. Que foi aquela que eu descrevi aqui quando eu falei de trabalhar com o gênero campanha publicitária. Presencialmente, depois eu testei isso híbrido e junto com o Sérgio Gartner que está aí também, nós dividimos turma em 2018 e aí eu testei de forma híbrida com parte presencial e parte pessoalmente. E o ano passado, 2019, eu fiz com a maioria das atividades à distância no ensino presencial, que foi de propósito para testar com o ensino médio à distância, porque eu não tinha, nós não tínhamos. Ih, o Vicente travou, peraí, já vai voltar, gente. Javi Ardas. Ah! O nome emendado é mais difícil. Oi, Vicente, travou. Voltou. Agora voltou. Ó, deixa eu te falar outros. vários comentários no sentido de gestores que estão impondo coisas às escolas, sem muita discussão, alunos que não têm internet de jeito nenhum, porque teve uma hora que você comentou que os meninos lá, todos têm, né, um celular, uma internet, nós temos colegas, foi a Letícia do Rio que deu esse depoimento aqui, que alunos dela não têm, né. Às vezes eles têm o WhatsApp, mas não têm o pacote de dados. É o que eu estava dizendo no Cepet. No Cepet, o aluno tem Wi-Fi, então ele consegue, porque ele tem um celular que conecta, mas na casa dele ele não tem, então ele tem um celular que conecta, mas ele não tem, ele não tem acesso à internet de casa, então... Sim, sim, aí complica. É, nós temos um grande número de alunos sem acesso à internet. A Catarina, nossa lá, Catarina Repolês, destacando a importância do letramento digital, o Emerson Campos, nosso querido ex-aluno também, né, virou doutor recentemente. Prazer, outro dia, maravilhoso. Emerson fala que, aí são duas perguntas que eu vou fazer aqui, uma do Emerson, uma da Olga, só que nós vamos ter que andar meio rápido, senão nós vamos cair de novo. A Olga pergunta, nossa colega, quais os ambientes, ambientes que você indicaria, AVA, assim que você acha mais legais, e o Emerson, ele pergunta se você acha que pode ter um prejuízo da aprendizagem dos alunos nesses modelos que desconsideram a interação, que entregam coisas. Ó, nos modelos que desconsideram a interação, eu não acho que tem prejuízo, não, não tem aprendizagem. Nem tem, né? Não tem, não tem aprendizagem. Se tem interação, não tem aprendizagem. É aquela, o que acontece normalmente com o aluno, quando você dá uma aula expositiva e pergunta assim, vocês entenderam? Alguém tem pergunta? aí o aluno, ele tem certeza que ele entendeu, porque você explicou de uma forma clara, ele acompanhou o seu raciocínio como professor. Aí ele achou que entendeu. Em nenhum momento, como ele não teve dúvida a hora que você explicou, ele não tentou fazer uma atividade depois, aplicar aquele conhecimento sozinho. Aí na hora da prova, é o primeiro momento em que ele vai ter que fazer aquilo sozinho. Aí ele percebe que não sabe, porque ele achou que tinha entendido, mas as dúvidas apareceram na hora que ele tentou e a primeira vez foi na hora da prova. Então, sem interação, não tem como garantir que vai ter aprendizagem, pode desistir. Então, não é... Agora, a interação, o lance é entender que interação pode ser online e offline. Exatamente. É porque às vezes o pessoal entende de interação que você tem que estar no presencial. Interação não é necessariamente presencial, né? e não é presencial e não é só com o outro. Você tem a interação do sujeito com o objeto. Essa interação com o objeto, ela é tão importante quanto a interação com o outro. Tem que... Esses três tipos de interação. E quando o professor está gerenciando essa interação, ele tem que se ocupar com o contexto, que é aquilo que o Paulo Freire fala na obra dele inteira. a importância do contexto para que a interação seja significativa. Significativa do ponto de vista de ser motivador. Se está com o contexto, com a cultura do aprendiz, ele vai ficar motivado para poder interagir. E aí acontece a aprendizagem. Respondendo a Olga, sobre a pergunta do que eu indico, o que eu uso, né? de AVA que eu uso, eu uso as coisas que o meu aluno tem mais facilidade. Nesse momento, no curso de pós-graduação, na disciplina de toda a instância, eu estou usando o Google Classroom, uso o WebEx, que poderia ser o Google Meet também, com o mesmo tipo de recurso, para as reuniões online, e-mail, grupo do WhatsApp, então, são as ferramentas básicas. E... Usa mais. E Google Drive, para poder planilhas de nota, planilha de interesse de aluno, para eu saber que tipo de texto mandar para os alunos. então, é o que eu uso, basicamente. Mas, não tem como dizer qual ferramenta, qual ambiente é melhor. Eu tenho colegas que usam o Moodle com muito sucesso. Eu não vou usar o Moodle, nem com aluno de ensino médio, nem com aluno de pós-graduação. Às vezes, eu tenho três ou quatro alunos que são muito bons, né? Tem muita facilidade com o Moodle, mas a grande maioria se sente perdido, não consegue interagir, não consegue usar. Então, depende muito do grupo que você tem. A Vera pergunta se naquela história dos meninos se avaliarem lá entre si, se eles participam numa boa, se eles não ficam bem incomodados de avaliar o colega, se tem alguma... No princípio, no princípio eles ficaram, sabe? mas a notícia se espalha, né? A notícia se espalha a hora que eles percebem que o colega não está fazendo bullying com ele e que a avaliação está sendo levada a sério, eles levam a sério... Eles vão, né? Então, eu não tenho tido... Eu tive problema no início, no primeiro ano que eu decidi que não ia dar aquela prova convencional, eu decidi, não, nós decidimos na coordenação que nós não teríamos a prova convencional. Depois, com o passar do tempo, alguns outros professores resolveram voltar para o modelo de prova convencional, eu mantive com esse tipo de avaliação processual. Então, no primeiro que isso aconteceu, eu tive muita resistência dos alunos, eles não conseguiam entender como é que eles seriam avaliados, eles acharam que eu ia dar a nota para a cara do aluno, então, à medida que eles foram participando, aí eles foram se convencendo. Hoje, não tem... De uma turma, isso passa de uma turma para outra, porque eles se comunicam o tempo inteiro, né? Principalmente para pegar a prova anterior do professor. Então, eles já chegam para mim, normalmente eu tenho dado aula para o terceiro ano, eles já chegam para mim sabendo como vai ser o processo de avaliação, não tem tido problema nenhum, nem de estranhamento mais e nem desse problema do aluno se sentir constrangido por estar sendo avaliado pelos outros colegas. O colega, né? Pessoal, gostou muito do que você falou sobre avaliação, falaram bastante aqui da... Resumindo, né Vicente? Escola que gosta de prova não vai conseguir mesmo, a gente tem que mudar de lógica, né? Mudar para essa lógica mais processual, que é uma coisa velha a gente falar que avaliação é processo, né? Mas o povo não executa, né? Eu acho que a coisa mais difícil que a gente aprende é ler e escrever na língua materna, né? E a gente aprende a fazer isso lá na pré-escola aos seis anos de idade e nesse período não tem prova convencional, né? O aluno... Assim, eu não tenho experiência com aluno de alfabetização nem de pré-alfabetização, por isso, inclusive, que na chamada da LAI estava partindo o fundamental 2, porque eu não me sinto com conhecimento suficiente para falar de fundamental 1, mas o aluno na pré-escola, acompanhando o processo da minha filha aqui quando tinha cidade, eles não têm constrangimento nenhum em estar fazendo uma atividade e ele tem dúvida, ele ir no colega para poder resolver a dúvida dele com o colega, ele resolve, volta a falar essa coisa dele sem aquela coisa, que eu vou colar, né? Sim, sim. Esse negócio, não existe isso lá, né? E é nesse momento que se aprende o principal, que é a lei, né? Há um outro código que é mais difícil do que aprender a falar porque o processo é menos, é mais curto, né? Então, eu acho que nós deveríamos dar um jeito de resgatar esse processo de avaliação para os outros períodos para a gente acabar com essa cultura do estudar para a prova. Isso é o que tem complicado a vida da gente porque todos os projetos que eu tenho no Cefete em que o meu aluno faz pelo prazer de fazer como aquele... O da mini-ono, né? O da simulações, né? Que não tem nota nenhuma, não tem avaliação nenhuma, os meninos são apaixonados por aí. É um sucesso, né, Vicente? É um negócio fantástico que eu aprendo com eles é mais fantástico ainda, então, isso é o que eu aprender para a vida, né? Eu quero, inclusive, fazer um... orientar um projeto de mestrado sobre isso porque como a argumentação nesses comitês simulados coincide com o gênero da redação do Enem que é o argumentativo os alunos que passaram pelas simulações e que eu tive notícia depois da nota na redação do Enem nenhum deles ficou com menos de 800, né? Então, eu acho que tem relação direta com essa com essa capacidade que eles desenvolvem de argumentar oralmente que na hora de passar para o texto escrito eles são capazes de fazer isso. Então, acabar com essa cultura de estudar para a prova é um... uma outra pesquisa que eu estou fazendo com o Ming que é o meu orientante de mestrado que está na reta final que é uma coisa que me incomoda muito que sempre me incomodou muito o aluno de terceiro ano de inglês que chega no terceiro ano como iniciante como se nunca tivesse estudado inglês na vida e ele passou por dois anos de inglês no próprio CFET e foi aprovado para chegar no terceiro ano e eu conheço os meus colegas e sei da qualidade de aula que eles têm então isso o fato de ele ter sido aprovado e ter chegado no terceiro ano e não é exceção é quase 50% da turma como iniciante um significa que que é a nossa hipótese inclusive que é essa cultura de estudar para a prova ele ele estudou a matéria da prova fez a prova teve uma nota para ser aprovada mas ele não consegue usar a língua de uma forma de demonstrar uma proficiência mínima que é de formular uma frase com sujeito verbo e complemento sem com proficiência né sim então é isso talvez eu acho que isso é a cultura de ensinar é a cultura de estudar para a prova então o dia que a gente acabar com essa prova desse jeito o aluno tiver que produzir para a vida coisa muda completamente o pessoal está falando que tem que ter outra live aqui só para você falar do miniono domox vamos providenciar vamos providenciar e aí última pergunta Vicente que é bom o Aurélio dizendo que essa foi uma excelente discussão baseada em relatos de experiência eu acho que as pessoas sentem muita falta desse relato de quem está ali né então é legal mesmo não foi à toa que eu chamei o Vicente vocês acham que né e o nome da pessoa aqui é Somos a Tempestade nossa Somos a Tempestade pergunta se você pode disponibilizar as suas planilhas de avaliação eles ficaram desinteressados onde que pode pegar suas planilhas para ver pode me mandar um e-mail porque a planilha eu vou ter que mandar por e-mail né porque não adianta eu disponibilizar então Deixa eu colocar aqui Vicente gente eu vou pôr o e-mail dele aqui que aí vocês olham Vicente Parreiras como é que é Vicente arroba esse Vicente Parreiras está devolvendo é porque a caixa postal está lotada Vicente arquivos com C-H-I arquivos arquivos é Vicente arquivos arroba gmail.com gmail.com gente eu estou pondo aqui quem quiser olhar essas planilhas de avaliação aliás é verdade o Vicente ama uma planilha ele tem várias planilhas para tudo quando a gente participa de comissões avaliadoras de todas as coisas ele sempre vem gente olha tem uma planilha que ajuda a organizar isso organizar nossas ideias deixar os critérios mais claros né eu estou sabendo né Vicente e aí o seguinte Vicente eu quero te agradecer muito a participação foi a mais longa live que o povo ficou mais doido que eu escrevi mais folhas eu fico muito feliz com isso eu te agradeço muito pelo convite poder poder num momento desse de pandemia sinalizar com alguma coisa que possa dar algum refresco o professor que está desesperado achando que ele precisa ser youtuber é muito bom é bom né é está de uma pessoa de 20 anos nesse momento pode contribuir então isso é a gente foi tão desprezado ao longo do tempo aí né agora a gente até que está razoável né já pode falar ô vim que me ensina um negócio aqui né o Rafa Augusto Rocha falando aqui quero essa live até meia noite o Rafa só se tivesse um lanchinho aqui é então todo mundo aqui obrigado gente um monte de parabéns aí deixa eu dar uns recados aqui pra vocês tem mais live no aula aberta quinta-feira agora com a Sandra Cavalcante que está aqui estou vendo as carinhas dela com o olhinho de coração aqui ó Sandy Cavalcante professora da PUC Minas vai fazer uma reflexão muito legal com a gente já vou postar o flyer de divulgação da aula aberta com ela quinta-feira 19 horas essa não vai ser 18 vai ser 19 eu vou participar de duas lives amanhã e sexta a convite não é isso aqui não é o aula aberta amanhã tem uma na Luas editora que eu vou falar das mulheres na edição é outro assunto mulheres no campo editorial e pela editora Gulliver na sexta-feira para falar sobre revisão de textos a gente vai falar sobre formação e atuação na revisão de textos a da Luas é amanhã às 18 horas e a da Gulliver é sexta às 19 horas eu vou pôr aqui no Ana Digital essas propagandas todas aí para quem tiver interesse quero agradecer muito a Alicia Teodoro nossa aluna de letras Alicia se você estiver aí dá um oi assim bota uma mãozinha Alicia Teodoro é estagiária do aula aberta é uma aluna maravilhosa que a gente tem lá na letra você sabe não é Vicente você conhece a Alicia né a Alicia é estagiária do aula aberta me ajuda a conduzir aqui o o projeto agora à distância ela que salva para a gente pôr no no YouTube o YouTube ainda não está disponível mas uma hora estará e por favor eu quero agradecer muitos colegas que tiveram aqui vários que já participaram alguns que ainda vão participar o Michel nosso aluno de doutorado Michel Montandon estava aqui também pois é Michel vai fazer uma live aqui no aula aberta Michel é um cara do cinema né é um cara do audiovisual mas ele fala dos vídeos artesanais e o Michel vai fazer uma live falando para a gente de fazer vídeo também um negócio super prático assim né e então vai ser muito legal fiquem de olho que a gente divulga aqui os horários dias e tal muito obrigado Vicente eu que agradeço muitíssimo deixa eu dar um recado também pode dar meus alunos da disciplina à distância vou abrir a sala de aula agora nós estamos meia hora atrasados a culpa a culpa não é minha não é ótimo ótimo muito obrigado eu que agradeço Vicente papo ótimo estou à disposição pelo e-mail foi dado aí também né pelas redes sociais vou ter muito prazer em conversar com o professor do Brasil inteiro tem gente do país inteiro aqui mesmo de norte a sul obrigada viu gente até a próxima tchau até mais Vicente então